A província do Niasa tornou-se o destino mais apetecível para se investir e fazer negócios. A nossa prioridade é industrializar a província através da inovação no agroprocessamento e diversificação de mercados para a nossa produção. O Niasa possui um enorme potencial agrícola, turista e para o agroprocessamento. Venha e visite o nosso stand. A província do Niasa possui um desenvolvimento sustentável.